Música Somos um corpo em Cristo Aleluia Somos um corpo em Cristo Aleluia Quando estamos juntos Entre nós Jesus está Quando estamos juntos Há poder e autoridade Em seu nome Música Somos um corpo em Cristo Aleluia Somos um corpo em Cristo Aleluia Quando estamos juntos Entre nós Jesus está Quando estamos juntos Há poder e autoridade Em seu nome Há poder e autoridade Em seu nome Há poder e autoridade Não em seu nome Há poder e autoridade Não em seu nome Há poder e autoridade